O acidente foi registrado no início da tarde na PRC 158, próximo ao trevo de saída para São Lourenço do Oeste. A colisão do tipo engavetamento envolveu dois caminhões e um carro Onix. A polícia rodoviária estadual foi quem fez o controle do trânsito e coletou informações sobre o acidente. A princípio o caminhão estava seguindo o sentido São Lourenço ao trevo de Vitorino e o veículo, o Onix, estava no meio de dois caminhões. O que estava na frente apresentou problemas mecânicos e acabou parando sobre a rodovia. Aí o caminhão que vinha logo atrás acabou não conseguindo também frear e ocorreu engavetamento, que a gente chama. Nem o SAMU nem o corpo de bombeiros foram acionados, pois o engavetamento não deixou feridos. No entanto, o prejuízo para o seu valsir foi grande. Ele é o proprietário dos caminhões envolvidos no engavetamento. De acordo com o empresário, o principal motivo dos acidentes de trânsito é a desatenção dos motoristas. Isso aqui já é o segundo em 20 dias. Isso aqui é o problema que muitas pessoas vêm com descuido, muito descuidado. Então, uns usam muito celular, dirigindo. Aí acontecem as fatalidades. É a gente com um caminhão grande, a gente tenta defender tudo porque a gente não quer prejuízo de ninguém. Mas, infelizmente, acontece.